Insights, o podcast do Bradesco. O novo momento no Brasil, juros em alta e um risco de recessão na economia dos países desenvolvidos. Como ficam os investimentos em 2023? Também temos o aperto monetário do FED e continuidade do conflito na Ucrânia. Como vão afetar os mercados e quais são as estratégias ideais em busca dos melhores resultados? E para isso, vamos explorar estes temas e também falar de negócio e investimentos com uma conversa aqui super bacana com o CEO da Clave Capital, Rubens Henrique, que inclusive está de aniversário hoje. Rubens, seja muito bem-vindo. Obrigado, Adilson, pelo convite. Um prazer ter com você. Obrigado. Também está aqui hoje conosco o CIO da Vertical Multimercado Macro da Clave, Rodrigo Carvalho. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Um prazer, Adilson. Obrigado. Eu sou o Adilson Ferraresi e este é o Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. E com isso, podemos dar início aqui ao nosso podcast. Vamos falar ainda de cenário e investimentos, mas eu queria talvez antes, obviamente, de entrar nos temas de mercado que estão super quentes, falar um pouquinho da história da Clave, principalmente do DNA, de onde surgiu, obviamente, o negócio da Clave Capital. E você, Rubens, principalmente, que já esteve desse lado, da estrutura de fundos de fundos, no processo de seleção de gestores, depois, passando aí para a CEO do Itaú Asset também. Imagino que deve ter contribuído, de alguma forma, a essas experiências para estruturar o início da Clave, o DNA da Clave e aonde, obviamente, vocês estão imaginando. Então, o que eu queria aqui é ter um pouco da tua ideia, do teu insight. Quais os aprendizados e lições que você teve ao longo da tua carreira que trouxeram a formar a Clave? E, principalmente, quais os desafios que você encontra hoje para frente? Obrigado. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu queria começar dizendo que a Clave foi constituída recentemente, é um projeto relativamente jovem, formada por gente experiente, muito complementar, eu queria começar dizendo isso. Eu acho que a gente conta hoje com 50 pessoas, então, hoje eu e o Rodrigo aqui representamos o projeto da Clave, mas não está conosco outros sócios importantes da empresa, com o André Caldas e uma série de outros sócios que contribuíram. E eu trago a minha contribuição e a gente usou a minha contribuição com a deles para desenhar juntos o projeto da Clave. Do meu lado, um pouco do que você comentou, Adilson, que eu acho que vale a pena trazer aqui, tem talvez duas experiências que foram alguma contribuição relevante que a gente trouxe para desenhar o modelo que a gente tem hoje na Clave. Acho que a primeira ter sido executivo de uma grande instituição ao longo do tempo me permitiu ser treinado a cuidar de negócios, cuidar de gente, pensar institucionalmente no negócio e, obviamente, tudo isso ao longo de muito tempo é uma experiência que é útil para o projeto do calibre que a gente imagina para a Clave, de ser uma empresa relevante no mercado muito competitivo. Então, isso acho que é um pedaço da minha contribuição para o nosso projeto. E a outra, eu acho que você comentou um pouco, é a experiência técnica de ter podido ter vivido, respirado e, de alguma forma, ter contribuído ativamente para o surgimento de quase tudo que existe hoje na indústria de ácido independente no Brasil e, depois, mais para frente, ter visto algumas coisas fora do Brasil também. Então, eu tive uma oportunidade, eu acho que foi uma experiência muito legal, de conviver por tanto tempo com as mentes mais brilhantes, eu diria assim, da indústria de ácido independente e ter podido aprender com eles, não só do ponto de vista de gestão, de vê-los tomar risco, entrar e sair dos mercados, desenhar produto, mas do ponto de vista de negócio também, ter visto essa turma empreender, montar os seus negócios, desenhar o seu partnership, atrair gente, rise and fall de pessoas importantes nesse mercado, tudo isso são experiências que, do meu lado, eu trago para o projeto da Clave e a gente adiciona isso, toda a experiência do Rodrigo, a experiência do Caldas, toda a experiência que a gente tem de outras pessoas na empresa que, juntas, desenharam e formataram o nosso projeto. Então, assim, ter visto e vivido tanta dessas coisas e ter visto tanta gente inteligente, empreendida e montada as suas assets, claro que é uma experiência que a gente traz para o nosso projeto para desenhar o negócio da Clave. Somos um projeto relativamente recente, como eu disse, mas de gente que é experiente na sua parte, na sua contribuição, na sua contribuição dentro desse grande projeto. Então, claro, a gente trouxe tudo isso e colocou no liquidificador toda a experiência do Rodrigo, do Caldas, a mim e dos nossos sócios para planejar com calma o que a gente esperava do nosso partnership, o que a gente queria desenvolver do ponto de vista de produto, que tipo de relação comercial a gente queria ter com os nossos investidores. Tudo isso foi muito pensado e planejado, fruto dessa nossa experiência. E, claro, o fato de nos conhecermos há tanto tempo, então, ter uma relação profissional como investidor do Rodrigo desde 2005, do Caldas desde 2007, isso tudo diminui potenciais fricções no início de um grande projeto. Eu diria dos desafios, que eu acho que foi a segunda parte da sua pergunta, eu acho que a boa notícia é que, nesse curto espaço de tempo, a Clave não tem dois anos ainda, eu diria que nenhum desafio que a gente está enfrentando foi um desafio não mapeado. Eu acho que esse é o lado bom da coisa. O lado ruim é que não significa que é fácil. Então, se eu fosse dividir assim, eu diria que dois grandes desafios a gente tem enfrentado, mapeados, mas são grandes desafios. O primeiro, acho que é um desafio de mercado. A gente entende, a gente é muito pé no chão e muito humilde no que a gente faz, até porque a gente não começou ontem nesse negócio. Mas o desafio de mercado é sempre grande. A gente sempre tem aquela impressão de que agora é mais difícil do que foi o ano passado, do que foi o ano anterior, mas, de fato, a gente tem vivido uma série de eventos especiais no mercado desde que a gente fundou a Clave. Então, a gente teve toda a discussão de quebra de teto de gastos em outubro, a gente teve guerra com Rússia e Ucrânia, a gente teve inflação aparecendo em países desenvolvidos que não apareciam há décadas, alta da Selic, eleição, um potencial novo governo mudando muito das políticas públicas que estavam sendo implementadas no Brasil com certas consequências. Então, assim, o desafio de mercado é enorme. A minha visão, nesse curto espaço de tempo, a gente tem conseguido navegar bem, eu acho, nesse mercado. Acho que a Clave, apesar de jovem, conseguiu já atingir 7 bi sobre gestão num período curto. Então, acho que é sinal de que a gente tem conseguido navegar bem nesse período, mas acho que ele é um grande desafio. O mercado sempre vai ser e tem sido especialmente um grande desafio. E o segundo grande desafio é o fato de a gente ser uma empresa jovem. E como uma empresa jovem, a gente tem todos os desafios de uma empresa nova. Então, cultura, DNA, formar e cuidar das pessoas que a gente trouxe, eu acho que é um desafio constante e maior para uma empresa jovem como a nossa. E a gente, obviamente, tem dedicado muito tempo para isso. Então, só para fechar minha fala, eu diria que os desafios de ganhar dinheiro no mercado complexo e cuidar de uma empresa que está sendo construída há pouco tempo são dois grandes desafios, mapeados, mas grandes desafios. Perfeito. E acho que esse ponto que você tocou, principalmente cuidar de uma empresa jovem no mercado complexo, a gente sabe que no mercado brasileiro ele é muito desafiador você montar uma empresa, apesar de um negócio de asset manager ser muito, eventualmente, até um dos grandes negócios no Brasil, você tem uma taxa de mortalidade gigante. Então, acho que esses riscos que foram mapeados ao longo das experiências de vocês mitigam muito isso, que é avaliar pessoas, processo e, principalmente, o tipo de produto mais diversificado para você passar diferentes ciclos. Então, acho que esse é um desafio gigante. Se a gente for pegar, até a gente já conversou sobre isso, 60% é a taxa de mortalidade das gestoras após 5 anos. Então, passar esse momento equilibrado é muito importante. Rodrigo, até para trazer também para a conversa, pegando um pouco também da tua experiência nas outras gestoras e trazendo para o início da clave, nessa vertical, como se é o macro, o que você entende, que você trouxe como principal ponto para, de fato, construir essa história? E, principalmente, qual é uma vantagem competitiva que você vê hoje dentro do teu negócio olhando para frente? Perfeito. Pegando um pouco do gancho do que o Rubens colocou, acho que o desafio empresarial é exatamente esse que ele colocou. A gente está vivendo, até na sua apresentação inicial você pontuou muito bem, a gente está vivendo um mundo muito complexo, cada vez mais complexo. Guerra, geopolítico superestressado, mudança de regime inflacionário, que a gente não vive há 40 anos. Isso tudo torna o processo de investimento mais afiador. Então, a gente tem uma preocupação inerente ao negócio, mas cada vez maior de aprimorar o nosso processo de investimento. A gente deve isso aos nossos clientes, investidores. Então, isso passa por pessoas, por rotinas, por colocar as pessoas nos lugares certos. É mais difícil do que parece. Então, é um desafio grande. Numa realidade de concorrência muito grande e maior. Eu fiz a migração para a indústria de fundos em 2005. Saí da tesouraria de banco para a Asset Independente em 2005. Eu lembro que em 2005 tinha o Verde, a Gávea, a Mauá, que eu ajudei a fundar lá com o Luiz Fernando Figueiredo, poucos assets. Então, era mais fácil você auto-performar, sem dúvida, naquela época. Hoje tem muita gente muito boa, com estruturas super profissionais, concorrendo com você. Então, volta para o primeiro ponto. Você exige uma disciplina nossa constante de melhorar os processos. O que eu trago para a Clave, acho que é um misto da nossa experiência, que acho que é um grande desafio também que a gente teve nesse início da empresa, é definir que tipo de produto a gente ia querer ter em cada vertical. E a gente tem muito claro na Clave que a gente quer produtos alternativos. A gente quer produtos mais nichados em cada vertical, para ter flexibilidade, para conseguir acessar várias estratégias que fundos maiores não conseguem. Inclusive, operar Brasil de forma profunda, ágil. Poder operar um vértice da curva de DI, que é mais ilíquido, em função disso tem um prêmio. Poder operar em TNB curta, ter opcionalidade no portfólio de forma relevante. Fazer estratégias de valor relativo também, compondo com estratégias direcionais. Quando você tem um EOM muito grande, você não consegue, fica pouco representativo. Então, esse nosso projeto, a gente pensou muito bem que tipo de produto a gente ia querer ter. E eu, na minha experiência na indústria, e mesmo em tesouraria de banco, eu tinha esse DNA de explorar alternativas. Sair um pouco do padrão, do óbvio, e tentar oferecer algo alternativo. Então, o nosso produto hoje, o multimercado macro, tem 5 bi de EOM. A ideia é que ele não cresça muito mais que isso, ao longo do tempo, que seja um crescimento bem devagar e orgânico. A gente acredita que esse tamanho a gente consegue manter, preservar essas características, que eu já faço gestão há 12 anos, 3 anos de cota, nesse processo, eu sendo CIO. Acaba que, no final, o produto é um produto pouquíssimo correlacionado com a indústria, acho que é a menor correlação com a indústria. Com diversificação maior do que o padrão, a gente nunca concentra demasiadamente risco numa tese ou numa posição somente. A atribuição histórica de performance é super diversa, o que é legal, ajuda a diminuir a correlação e ajuda a diminuir o drawdown histórico, que é outro ponto também. Os drawdowns históricos são pequenos, comparado com a indústria. E esse, se me permite até aqui, esse acho que drawdown é um ponto que, ao longo do tempo, fez com que essa mortalidade aumentasse. E é justamente, acho que, um dos pontos principais, que é uma variável que, às vezes, nem todo mundo dá atenção. Porque para você sobreviver a esses ciclos de mundo complexo, maré a favor, maré contra, o desafio do drawdown é muito importante. E eu vejo que vocês têm isso como característica importante também no controle do processo. Em todos os mandatos. A gente tem a visão, só complementando uma coisa que o Rodrigo falou, para a gente fazer um bate-bola aqui, que eu acho que é legal. Ao longo do tempo, a indústria veio evoluindo. E eu sempre falo isso, não existe uma única forma de ganhar dinheiro. Cada um tem o seu estilo e as suas crenças também. Do nosso lado, empresarialmente, e do ponto de vista de gestão, de fato, a gente acredita muito nesse modelo de tomar risco relevante. Relevante é importante. Então, o nosso mandato é tomar risco. A gente acredita muito nessa ideia de tomar risco relevante de forma diversificada. Então, a gente viu outros momentos no passado da indústria, onde, num outro momento de Selic, num outro momento de maturidade da indústria, a gente tinha ótimas assets que tomavam pouco risco de forma concentrada ou diversificada. E aí, o produto ficava meio caro para o cliente. E você, ao longo do tempo, apareceram bons gestores que tomam riscos relevantes e concentrados. Que é um jeito de fazer também. Não é o nosso jeito. A gente tenta, em todos os mandatos da Clave, ter muita agilidade, porque a gente não sabe o dia da manhã de amanhã. Ter muita flexibilidade, porque a gente tem muito pé no chão de saber que, de vez em quando, a gente precisa ir buscar esse alfa num lugar que a liquidez é menor e tal. Então, a gente quer ter essa cabeça, mas a gente quer ser diversificado. Porque, do ponto de vista do cliente, a gente acha que melhora a experiência da cota dele, porque diminui a ansiedade dele querer sair na hora errada. E, do ponto de vista de negócio, também nos protege de erros que nós, como seres humanos, vamos cometer. Então, eu só queria apontar. O Rodrigo falou de um ponto que eu acho que é muito importante para a gente, como empresa, de fato. Trabalhar com o conceito de pé no chão, disciplina, humildade, diversificação e risco relevante, acho que são premissas grandes para nós lá. Boa. Perfeito. Você falou um ponto aqui, Rodrigo, é um mundo complexo que a gente vive. Então, já vou aproveitar para entrar na segunda parte aqui da nossa conversa, falar sobre investimentos, mercado, perspectiva, e depois a gente volta para a Clave para finalizar mais soft. Primeiro ponto, acho que é mais importante, a taxa básica de juros americana, que, de fato, norteia toda a expectativa de risco retorno de todos os outros ativos. A gente sabe que passa por um processo de desinflação, crescendo, essa premissa, de uma migração para um cenário, eventualmente, de recessão global nos países desenvolvidos. Como você vê hoje a atuação do FED, taxa terminal e o que isso eventualmente dita, os principais fatores de risco no mundo? Perfeito. Esse foi o grande tema desse ano, do primeiro semestre. Esse tema de necessidade de... Tirando a Copa do Mundo. É. A necessidade de apertar a política monetária e condições financeiras para desinflacionar as economias. É a grande verdade que esse processo inflacionário, ele veio a reboque de uma série de choques. O Covid sendo o último deles, na verdade, a guerra na Ucrânia sendo o último deles, mas começou lá com o Trump, em 2017, na guerra comercial com a China. Veio o Covid, que foi um choque de demanda e oferta ao mesmo tempo, mais um choque estagflacionário da guerra. Isso veio se acumulando. O mundo, os policy makers, se prepararam para uma grande depressão mundial, que não ocorreu. Então, overestimularam, via monetário e fiscal. E a gente ficou com um problema que ficou nítido no início, na virada do ano passado, para esse ano, que gerou essa resposta grande. A nossa visão, Adilson, é que esse tema está bastante maduro, do ponto de vista de estratégia de investimento. A gente sempre foi da linha, inclusive a gente manteve posições compradas em aperto de condições financeiras. É um combo de tomada em taxa, comprada em dólar e vendido esporadicamente em risco, em bolsas. Lá fora. Passamos o primeiro semestre assim. Em junho e julho, a gente zerou essas posições. E agora a gente está até mudando um pouco, vou falar um pouco do que a gente está fazendo na margem. Mas por que a gente zerou? A gente, quando regredia o aperto todo das condições financeiras que tinha acontecido até aquele momento, vamos lembrar que foi uma crise que não teve fuga para o investidor. Ele perdeu em todas as classes de ativos. Bolsa, renda fixa, bonds, cripto, emergente. Todos os ativos perderam. Então você pega a variação da perda de wealth da família americana, por exemplo, foi histórica. Em nenhuma crise anterior teve uma variação tão grande. Quando você regredia isso nos modelos, isso contratava para a gente uma desaceleração de atividade e desinflação no seu devido lag importante. Para a nossa felicidade, isso vem se comprovando com os dados mais recentes de atividade, não só soft data, como hard data também. Você pega consumo privado americano no dado do PIB, ele está meio de lado zero há alguns trimestres. Housing flexionando. Os PMIs, ASMs, todos bem fracos. E mesmo a inflação, que é um indicador bem, uma variável bem lagging, já está bem melhor na margem. Você começa a ver vários indícios de uma desinflação importante contratada. Então o que a gente fez, além dessa questão de você calcular o impacto contra acionista desse aperto de condições financeiras, para a gente, a gente sempre teve uma avaliação de que uma parte do problema inflacionário é uma parte importante, uma parte é a função do choque de oferta e cíclico. Mesmo o mercado de trabalho americano, que está super apertado, você ainda tem 2 milhões de trabalhadores de prime age entre 25 e 55 anos, fora da força de trabalho. Então uma parte relevante do aperto do mercado de trabalho é cíclico. A gente tem a visão lá de que isso, na medida que poupança precaucional caia, as transferências governamentais caiam, essa população vai voltar ao mercado de trabalho. Então a gente sempre teve essa visão de que tem um componente de demanda, sem dúvida, do excesso de estímulos, mas tem um componente de oferta cíclico importante também nesse processo inflacionário. Então por isso que a gente em junho e julho tomou a decisão de zerar essas posições. E mais recentemente, com os primeiros sinais dos bancos centrais, inclusive o próprio Fed, de que estão querendo começar a sinalizar que está perto da taxa terminal, a gente começou a posicionar o portfólio devagarzinho para o tema peak rates, peak dólar. Então a gente está começando a aplicar a taxa de juros em alguns países que estão mais avançados no ciclo de aperto e ou mais vulneráveis, como por exemplo o Canadá. Tem um pouquinho de posição no México e um pouquinho no Brasil também. Montamos estípulos de curva de juros, que elas estão muito invertidas. Nesse momento do ciclo é normal, elas ficarem muito invertidas. Quer dizer, eles estão avisando aos BCs que está contratada uma recessão na economia. A gente acha que já pelo nível de inversão e pelo momento do ciclo vale a pena ter posição. Então a gente tem estípulos de curva no Canadá, principalmente um pouco nos Estados Unidos. E mudamos o book de moedas. A gente passou, boa parte do ano, comprado liquidamente em dólar, contra diversas moedas. Hoje a gente está vendido em dólar. Então a gente começa a posicionar o portfólio para mudança, inflexão de ciclo de política monetária. A gente nunca foi, nunca achou, esse tema é um pouco diverso. Acho que ainda tem gente, bastante no mercado, achando que Fed Funds tem que ir para 7, 8, desemprego, sair de 3,5 para 6. A gente não está nesse campo. A gente está no campo um pouco mais otimista com relação a esse processo de desinflação. Está certo. Até pegando o gancho nessa linha do Fed e, obviamente, o impacto em alguns mercados. Você falou das moedas. E na Bolsa Americana, como que você vê hoje, eventualmente, uma oportunidade relativa à taxa de juros, seja qualquer outro tipo de ativo, é algo que vocês estão olhando, monitorando? Ou já tem alguma coisa que, de fato, pode ser bom? Já está começando a colocar o início de posição. Esse é o primeiro ponto. E depois eu queria que você também explorasse um pouco a parte de commodities. A gente sabe que a China vem com essa stop and go, com a política zero Covid. E aí teve agora um desenvolvimento para o crescimento do PIB com um incentivo no lado imobiliário ali. Como que você vê esses dois fatores do internacional ainda influenciando na posição de vocês? A Bolsa Americana, a gente prefere posicionar o portfólio nessa possível inflexão de ciclo monetário em juros e moedas. As Bolsas, em geral, americana em particular, me parece que ainda falta precificar mais queda de earnings à frente, que o momento do ciclo contrata. O mercado vem, aos poucos, mudando o consenso de earnings para 2023. A gente acha que tem um caminho ainda a percorrer. Então, a gente não acha que Bolsa é o ativo para ter nesse momento. A gente prefere expressar essa visão em juros e moedas. Com relação à China, a gente está com uma visão cíclica mais otimista. A preocupação de China que a gente sempre teve é uma preocupação mais estrutural, de mudança de modelo, de necessidade de mudar o modelo de crescimento. É um modelo baseado em excesso de investimento. O setor externo está saturado. Precisa migrar, isso aos poucos, para um modelo mais baseado em consumo. Isso não é fácil para um país alavancado, como é a China. Mas, ciclicamente, a gente sempre teve a visão de que essa queda de atividade chinesa, nos últimos anos, foi muito policy induced. O governo chinês apertou vários botões regulatórios, desalavancagem de crédito, ao mesmo tempo gerou um impacto muito grande em atividade. Por ser policy induced, ele pode ser revertido por policy também. A questão do zero covid, você perguntou, a gente sempre teve a visão, a gente sempre se questionava por que não foi flexibilizado antes. Tem a questão dos hospitais, sistema de saúde não comportar, de uma hora para outra, muita hospitalização. Isso, sem dúvida, é uma restrição, mas as drogas estão aí. As vacinas estão aí. Apesar deles não terem formalizado, na prática, o que tem acontecido é uma flexibilização importante. A questão do setor imobiliário era um canal de entupimento, claro, foi um canal muito importante de entupimento, de transmissão de estímulo para a economia. Eles também, parece que capitularam nesse quesito e estão implementando medidas mais focalizadas, mais intensas ao setor, para quebrar essa questão de problema de funding dos developers, das construtoras, não conseguem terminar os projetos. Aí os tomadores de mortgage acabam boicotando os mortgages com medo de não receber as casas prontas. Adminuem pre-sales, que é um funding importante para os developers, piorando, fica nesse ciclo vicioso. Parece que o governo finalmente acordou para o tamanho desse problema. Então a gente acha que ciclicamente eles vão estabilizar e melhorar o crescimento chinês. E você olha, quando você olha para ativos chineses, bolsa, algumas commodities e alguns ativos correlacionados, por exemplo, moeda da Austrália, a gente acha que são baratos e ainda tem um desconto importante. Então hoje no portfólio, um outro tema que a gente tem são posições relacionadas a esse reopening chinês, que pode melhorar ciclicamente China. Só para pontuar, a gente tem uma preocupação estrutural grande com China, mas acho que ciclicamente tem um espaço para os ativos melhorarem. Mesmo com novembro tendo sido o mês de Bujabon. Legal. Até antes de entrar aqui a parte de investimentos no Brasil, Rubens, eu queria aproveitar a tua experiência também, olhando não só o lado de investimento, mas também de captação de recurso e obviamente o teu conhecimento com as gestoras lá de fora. O Brasil, como foi muito bem colocado aqui e alguns outros emergentes, vivem um período de ciclo econômico diferente. O mais avançado, até o brinco, o maratonista CDI, ele sempre está ali à frente com desafios. Relaxou, ele te pega. Relaxou, ele te pega. E é isso. E ao longo do tempo ele sempre está presente ali. Acho que o ponto aqui é, de fato, a gente tem uma taxa atrativa de juros para atrar capital estrangeiro. Por outro lado, tem outros desafios. A gente sabe, mudança de governo, mudança de perspectiva econômica, de cenário local. Como que você vê hoje o investidor estrangeiro, até na perspectiva de captação, de oportunidade, olhando para o Brasil e obviamente ele é um vetor importante até para impulsionar fluxo, para eventualmente a gente ter oportunidade de investimento, seja na Bolsa ou principalmente em renda fixa também. Como que você vê hoje esse investidor olhando para o Brasil? É curioso, tem um certo antagonismo nessa história toda. O Brasil passou por um ciclo desde 2016 de reconstrução de uma série de coisas que fizeram o mercado de capitais evoluir bastante e com relativa pouca presença do investidor estrangeiro nesse período, eu diria. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo de uma Selic mais alta, de uma mudança de governo e tudo mais, e aí eu acho que está o antagonismo, eu acho que existe uma expectativa do mercado e nossa também, de que o Brasil bem organizado e melhorando a nossa capacidade de comunicação com o mundo, faz com que a gente tenha uma grande oportunidade do investidor estrangeiro nos entender melhor e voltar a investir no Brasil. Temos essa expectativa lá dentro da clave, eu acho que conjunturalmente, além do estrutural de Brasil, de ser um país que traz rio de atrativo, muito oportunidade de investimento, o Brasil hoje ele está muito bem posicionado geopoliticamente, dado tudo o que está acontecendo no mundo, então eu diria que o Brasil está longe de ser carta fora do baralho para o investidor estrangeiro, em especial nesse momento. Pelo contrário, eu acho que a gente está muito bem posicionado. E o antagonismo vem do fato de que hoje, por outro lado, a gente tem uma série de incertezas que claramente vai afugentar o investidor estrangeiro que já está com seus problemas no seu país. Então, eu diria assim, conjunturalmente, eu acho que é um desafio a gente ter o investidor estrangeiro vindo para o Brasil, porque a gente tem uma série de indefinições e incertezas no nosso campo. Mas eu entendo que resolvido essas incertezas, se a gente estiver bem encaminhado, se as respostas estiverem dadas de política pública no Brasil e a gente não cometer nenhuma grosseria, digamos, que eu acho que é o cenário base, que sejam construídas boas bases e tudo mais, o investidor estrangeiro deve ter interesse de investir no Brasil. Tem muita coisa para ganhar dinheiro no Brasil. Nós não somos dessa linha de achar que o investidor estrangeiro não vai olhar para cá. E pelo contrário, eu acho que o Brasil está muito bem posicionado e se as respostas forem bem dadas, a gente acha que ele vai voltar sim. Legal. Aproveitando, vamos falar do maratonista, Rodrigo. Teve, obviamente, a decisão do Banco Central Brasileiro de manutenção de taxa de juros, mas teve, acho, um valor importante de um sinal de que, de fato, o Banco Central vai atuar caso encontre uma deterioração fiscal. Perfeito? E até então, nos últimos três meses, nós tínhamos um cenário base, uma probabilidade mais relevante deste patamar de taxa de juros, já ser o teto para baixo. Após esses últimos acontecimentos, a gente tem tido, talvez, uma crescente probabilidade, eventualmente, até de uma alta de taxa de juros. Então, eu queria saber da visão da clave, a visão de vocês, como você enxerga hoje esse cenário base para a taxa de juros e como que é o impacto disso na decisão de investimento de vocês? Perfeito. O nosso cenário base, supondo que essa versão que foi aprovada na PEC ontem, na CCJ do Senado, seja que valha no final, ou seja, ampliação do teto de gasto em 145 bi, mais penduricalho, 30, 40 bi de penduricalho, a gente rodou o modelo, a gente tem o modelo do Banco Central nosso próprio, que a gente replica o modelo do Banco Central, e no nosso entendimento, que no momento você joga esse impulso fiscal adicional, lembrando que não é 190 bi de impulso novo. Boa parte disso, os R$ 600 de Auxílio Brasil, já está aí. Já está aí. As pessoas já estão recebendo. Então, o impulso marginal é menor do que o headline do número. Isso é importante. Então, a gente fez alguns exercícios jogando mais ou menos impulso fiscal na curva IS do modelo. Então, você posterga a abertura de hiato. O hiato está zero ou um pouquinho negativo, com esse juros de R$ 3,75 ao longo do tempo, sem impulso fiscal, ele ficaria bem aberto, porque ele é muito contracionista de R$ 3,75 ao longo do tempo. Quando você joga esse impulso adicional, desse fiscal extra, e até um parafiscal, que a gente fez esse exercício também, que a nossa hipótese é de que o Banco Público deve voltar a ter, atuar estimulando via crédito a economia, você posterga essa abertura do hiato. Mas não o suficiente para subir taxa de juros. Então, para resumir, o nosso cenário base, a gente acha que a barra é muito alta para o Banco Central responder com alta de juros. A probabilidade é perto de zero? Não. Não é. Mas ela é baixa na nossa avaliação. Para a gente, o câmbio tem que, assim que R$ 25,30, com a expectativa onde está, não sobe e cai o juros. Provavelmente vai cair menos do que estava previsto antes, como você colocou. A gente, particularmente, antes dessas notícias recentes do fiscal, a gente estava na ala mais doves com relação à política monetária no Brasil. A gente achava que o juro terminal do ano que vem podia ser 9. Agora, eu acho que pode ser no cenário base, 11,5. Entendeu? Mas ainda, no cenário básico, eventualmente, você pode ter algum corte no final do ano que vem. Porque esse nível é muito contracionista de juros. Mesmo jogando esse impulso adicional no modelo. E o crescimento, ele já tem demonstrado um arrejecimento com impacto, obviamente, para despressurizar a inflação e, eventualmente, até permitir uma manutenção ou uma queda da taxa de juros. Nesse contexto, então, da taxa de juros, talvez nesse patamar até para baixo, olhando para os ativos e preço. Acho que aqui, no final do dia, com este cenário ou com um cenário diverso, como vocês muito bem colocaram, cenário complexo ou não, a gente tem que tomar a decisão de investimento. Então, trazendo o que vocês já colocaram do internacional e aqui, como vocês avaliam o preço? Principalmente desses três grandes ativos até para a tomada de posição. Seja na parte de ações, na parte de moedas, eventualmente, ou, eventualmente, algo setorial. Onde você está vendo oportunidade para 23 nesse contexto? A gente fez um shift bem relevante no portfólio de Brasil, do pré-eleição para agora. A gente tinha uma visão pré-eleição de que a gente achava que o Lula ia ganhar. A gente não, né? Os nossos consultores políticos, e a gente acreditava na tese deles. Mas a gente achava que o Lula 3.0 seria um governo mais pro-mercado, mais ao centro, mais pragmático, mesmo porque ele tinha em mãos uma coisa que o Lula nunca teve nas eleições anteriores, que foi uma gama de ministeriáveis ao centro, respeitados pelo mercado, que ele nunca teve. Então, a gente achava que era muito óbvio, quase, ele comprar o goodwill do mercado, colocando uma equipe econômica com credibilidade, com relação ao mercado, para não ter esse problema do mercado e tocar toda a outra agenda de governo dele. Pré-eleição, a gente estava comprado em Bolsa, Brasil, principalmente setor doméstico e setor financeiro. Comprado no real, no book de moedas, com posições relativamente grandes. E estava passivado, o meu passivo era na renda fixa, porque a curva de juros já tinha 450 bens de corte. A gente achava, naquele momento, que a renda fixa era o menos atraente, então a gente montou steepness de curva, apostando na inclinação da curva de juros, e posições um pouco tomadas na parte longa. Quando aconteceu a eleição, dois dias depois da eleição, teve aquele rally nos mercados brasileiros. A gente teve a sorte, barra mérito, de zerar a posição longa em Bolsa e longa em real, e manter o passivo do portfólio, que era a posição de inclinação de curva. E depois, a partir dali, os mercados pioraram bastante. Então, eu costumo dizer que a renda fixa no Brasil, quem opera há bastante tempo isso sabe bem, ela tem uma particularidade que é, tem uma digital implícita sempre no pré, no Brasil. 95% do tempo, ele oscila o padrão, 10, 15, 5 bens, mas 5% do tempo tem esse movimento digital discreto, e é sempre numa direção que é abrindo taxa de juros. Então, eu adoro compor o portfólio. Quando eu acho que a renda fixa está com pouco prêmio, eu adoro usar a renda fixa como passivo, porque implicitamente você está comprando essa opcionalidade do digital. E foi o que aconteceu. Só que, ao mesmo tempo que ela sai de um passivo claro para o portfólio, em dois dias de 150, 200 bens de abertura que aconteceu, ela se transforma em um ativo. E acaba virando o que a gente chama de dominância da renda fixa. Você pega a curva no ápice, estava 15 de juros no precificado, 14 para sempre, entre em bens de 6,5. Eu chamo de dominância da renda fixa, porque se a renda fixa não tiver valor nesse preço, nada mais tem. Então, o que a gente fez foi aplicar taxas de juros, a parte mais curta da curva, e fazer o hedge ao contrário. Comprando dólar real com estruturas de alta de dólar real e vendendo liquidamente bolsa. Então, hoje o portfólio está com essa cara, as posições são menores que já foram, já teve um movimento de fechamento de juros importante, do pior momento. Mas a gente ainda acha que está um pouco nesse mundo de dominância da renda fixa. Acho que a renda fixa hoje tem mais valor, até pelo ciclo econômico que você colocou, do que os mais ativos. Mas, em geral, Adilson, eu diria assim, o grande desafio que a gente tem, olhando do 23 para o Brasil, é que os ativos estão baratos, as diversas classes de ativos. A questão é qual está mais barato. Mas todos estão baratos. Em qual momento entrar? Se você não considera... E qual é o teu apetite para permanecer? Isso. Os ativos estão baratos. O news flow é muito ruim, está todo mundo preocupado, todo mundo fora, ou com baixo risco, ou negativo. O estrangeiro super underweight no Brasil. Então, o técnico é muito positivo. Então, casar essa combinação de news flow, estrutural desafiador, por causa da questão fiscal, com preços atrativos, e técnico bom, é um desafio para a gestão. Ficar outright short nesses preços, de peito aberto, a gente não gosta muito. Tem um carrego contra significativo. A nossa impressão é que talvez a gente esteja passando pico de news flow ruim, até pelo calendário político que eu citei. É, tanto que se a gente for olhar o flow para a indústria de multimercado e ações, que tem sofrido muito esse ano, esse foi o primeiro mês, talvez, de inflexão ali. A gente sabe que tem o crédito, que ele acompanha o maratonista, foi super positivo o multimercado como um todo. E ações tem sofrido muito. Esse mês deu o primeiro sinal ali de estabilidade. Acho que é um pouco o que você falou, reflexo do preço, que eventualmente pode estar vislumbrando para quem tem esse apetite para passar por esses vales. Um ponto só para complementar, que o Rubens colocou, que acho que é muito importante para quando você analisa o Brasil, que é como é que o Brasil está encaixado nesse novo mundo. Legal. A gente é exportador líquido de commodities metálicas, agrícolas. Mais do que nunca, os países consumidores de commodities vão querer estar perto dos países geopoliticamente neutros. A segurança no fornecimento dessas commodities se tornou uma variável chave, muito mais do que preço, minimação de preço. Ele precisa ter a segurança que o commodity vai chegar para ele. Além disso, o Brasil tem um mercado de capital super desenvolvido para padrão de emergente. Então, ele pode sim ser um receptor potencial desse fluxo de capital que vai buscar alternativas. A gente costuma falar que, com relação à guerra da Ucrânia, é uma preocupação que a gente tem mais de médio e longo prazo, são as consequências das sanções financeiras que foram impostas à Rússia. Porque se abriu uma caixa de Pandora perigosa, na medida em que se mexeu com o equilíbrio do mundo. O mundo, nas últimas décadas, se equilibrava com a economia emergente, superavitada em conta corrente, financiando o excesso de consumo de economias envolvidas. Reciclando esse superávit, comprando dívida americana, europeia, suíça. A partir do momento que você tem uma sanção unilateral de Estados Unidos, Europa e Suíça, para o país russo e para as pessoas físicas, você abre uma caixa de Pandora difícil de fechar. Esse negócio vai acompanhar a gente nos próximos anos, eu acho. Então, esse dinheiro, essa reciclagem desse superávit vai buscar alternativas. Tem poucas alternativas, de fato. Mas será que o Brasil não pode ser uma alternativa? Endereçando a questão fiscal, minimamente, eu acho que pode. Temos bastante oportunidade aí. Queria voltar aqui, Rubens, para a parte do business. Obviamente, você falou um pouco do histórico e até onde você iniciou a clave. Mas queria saber um pouco do que te inspirou, principalmente não só a montar este negócio, mas também do nome, que eu particularmente sei. Mas acho que é legal nossos ouvintes aqui todos saberem um pouco. e também pegando esse gancho nessa linha de montar um negócio com algumas verticais. O que você visualiza, principalmente dos desafios e transformações seculares que a gente vê na indústria de asset no Brasil. Então, são três pontos que eu queria que você tocasse, até para a gente ir concluindo aí para o final. A inspiração, Adilson, acho que a gente comentou ali no começo da conversa. Eu acho que, como o Rodrigo falou também, eu acho que a indústria de asset independente no Brasil, ela é uma indústria madura, relevante, cada vez mais profissional, muito competitiva com o capital humano que a gente vê na indústria, que veio para essa indústria nos últimos, eu diria, 15, 20 anos. Então, assim, tem muita gente boa nesse negócio. Quando eu vejo um pouco como a indústria evoluiu no seu modelo de negócio, eu acho que um pouco pegando o gancho do que o Rodrigo falou, as assets independentes mais respeitadas de 15 anos atrás eram quase pequenos bistrôs, de fato. Era um grupo pequeno de gestores muito experientes, gerindo um produto, uma estratégia, num negócio pequeno focado em Brasil para pouca gente. E quando eu olho a indústria de asset independente hoje, as assets mais maduras e consolidadas e independentes, é um modelo de negócio completamente diferente disso. No final, a guerra pelo alfa, ela transformou essa indústria. Então, hoje você tem os maiores gestores mais renomados e mais consolidadas e independentes no Brasil, com uma estrutura quase antagônica a isso. Então, é muita gente gerindo diversas estratégias para diversos tipos de clientes, tomando risco globalmente. Então, quando eu vejo essa evolução da indústria, e é um pouco do que a gente conversou na época quando a gente estava colocando a clave de pé, eu acho que a gente tem o benefício de ter visto essa história e ter um bom entendimento de para onde a indústria está indo, que eu acho que é para esse lado. E eu acho que existe um espaço na indústria brasileira de se construir um ecossistema que viva nesse modelo multi-estratégia. Como esse modelo multi-estratégia é muito recente, a maioria das assets multi-estratégia no Brasil, elas foram criando áreas de excelência que se transformaram em silos. Então, você tem uma grande área de crédito com uma pessoa de crédito, uma grande área de bolsa com uma pessoa de bolsa e dificilmente há interação e intersecção nessas áreas. Então, o sócio que toca o crédito toca a vida dele, o sócio que toca a área de bolsa toca a vida dele, o cara que toca o multimercado do macro toca a vida dele. Então, a gente quer conseguir, e aí é uma ambição, somos uma empresa nova, mas a gente quer ser capaz de ter muita excelência em tudo que a gente se propõe a fazer, mas, ao mesmo tempo, a gente acha que existe espaço, a gente está começando do zero e dá para pensar nisso tudo, de construir esse ecossistema onde eu tenho uma área, sei lá, de crédito para empresas que têm algum tipo de problema, que vai ser um bom pulso para o Rodrigo conseguir entender o que está acontecendo do ponto de vista macroeconômico no Brasil, vai ser um bom pulso para o Caldas entender a estrutura de capital das empresas e saber operar melhor o equity que ele está olhando, e por aí vai. Então, assim, eu acho que se a gente for capaz de desenvolver algumas poucas áreas de excelência e conseguir colocar esses caras sentados na mesa, juntos, para poder discutir o que está acontecendo no mundo e entender onde está a oportunidade, eu acho que isso é muito poderoso. Existe um espaço relevante para ser feito, para fazer isso no Brasil. E é um pouco isso, essa é a ambição que a gente tem aí, que a gente quer, que é esse espaço que a gente quer ocupar e somos muito animados estruturalmente com essa ideia. Legal, obrigado. Só para fechar, Clave? Ah, o nome Clave. Você sabe que isso é uma das coisas que, uma das coisas mais difíceis quando a gente estava planejando a Clave foi chegar no nome. Não, cara, tem 900 aces no Brasil, cada nome que você olha, você fala, não sei de onde veio. É, Clave, cara, assim, foi... É incrível, porque você tem muitas ideias boas para dar o nome, mas muita coisa já está registrada. É difícil. Então, é um desafio enorme. A Clave foi ideia de alguns amigos nossos que comentaram desse nome, a gente foi pesquisar e olhar um pouquinho qual seria um Cissi, se faria sentido para nós. E a ideia da Clave nos parece muito legal, quer dizer, ela faz uma referência à música, o conceito do que é a Clave, para quem conhece um pouquinho de música, que basicamente é o guia para o músico conseguir avançar e evoluir ao tocar a sua música. Às vezes é uma música clássica, às vezes é um rock and roll. É isso aí, tem sido mais rock and roll do que a música clássica, mas a gente gostou muito dessa referência de ser um guia para você navegar, no caso, na música, e fazer uma referência aos nossos mercados aqui também. Tá certo, legal. Já pegando esse gancho cultural, a gente finaliza aqui, já estamos chegando aqui aos finais, passamos por investimento, passamos por negócio, passamos por perspectiva de mercado, e você pede uma dica cultural. Vocês falaram de música, mas pode ser, além de música, livro, série qualquer, algo que nos faz, despressuriza um pouco desse movimento aqui que a gente vive. Queria, obviamente, abrir aí para Rubens, para Rodrigo. Eu confesso que eu tenho feito esse exercício de tentar, o trabalho já consome tanto tempo, nossa, e é uma leitura tão infinita, você está sempre short, tem sempre mais coisa para ler do que você conseguiu ler. Eu me sinto sempre devendo. Eu levo para casa isso aqui, final de semana eu consigo ler isso aqui, aí eu fico preocupado com o que faltou. Mas, então, em termos de livro, eu tento fugir um pouco do tema de mercado. Tá, legal. Até para balancear um pouco. Eu terminei a prestação, aquele do Harari, um dos últimos 21 lições para o século XXI. Legal. Ele é um historiador judeu, explica muito o que a gente está vivendo hoje pela perspectiva histórica, e escreve super bem. E um outro que eu comecei, agora que eu tive o spoiler da minha esposa, que ela terminou de ler, que eu gostei do spoiler, comecei a ler, não terminei ainda, é o do Nizanguanais com Arthur Guerra, que é o psiquiatra dele. Você Aguenta Ser Feliz, o nome. Que, basicamente, pela experiência do Nizang, de ter sido obeso, saúde frágil e tal, ele revolucionou a vida dele em termos de saúde física e mental para aguentar a carga profissional. Então, esse balanço que todos nós temos esse desafio, o nosso trabalho exige muita dedicação, eu acho que é inspirador usar o exemplo do Nizang ali com o psiquiatra dele, relatando como é que foi. Então, eu comecei a ler esse livro. Muito bom. Rubens? Tem bastante coisa. Não, mas brincadeiras à parte, tentando sair um pouco do, como o Rodrigo falou, do profissional, tem dois temas que são legais. Um é esporte. Gosto bastante, Rodrigo, também. Gosto muito esporte. E, enfim, eu costumo acompanhar recorrentemente bastante coisa de esporte, mas tem um seriado que é bastante famoso e muita gente já viu, mas que eu acho muito legal. Eu assisti de novo recentemente, que é o The Last Dance, que conta a história da conquista do campeonato de 97, 98, ali do Jordan, do Phil Jackson e tudo mais. Que eu acho a história pessoal do Michael Jordan, com todo o seu jeitão, a sua personalidade, é uma história muito bacana de liderança, de esforço, de disciplina, de jogar em grupo, de brigas. Eu acho que é um negócio muito legal. Busca pela excelência. Busca pela excelência sem fim. O cara quer o melhor e ele acha que ele não vai ser melhor se amanhã ele não se esforçar tudo de novo. Tem muitas referências, apesar de a gente tentar fugir um pouco do nosso trabalho, o esporte é um assunto de interesse e eu acho que tem muita conexão com o trabalho. E ali tem muitas lições, eu acho, para o nosso trabalho, que é aquele todo dia, você tem que acordar amanhã e fazer tudo de novo, senão você não vai ganhar. Disciplina. Então eu acho que é muito legal. E um pouco mais soft ainda, eu também sou muito ligado nesse negócio de arte, especialmente artes plásticas. Eu acho que São Paulo tem um circuito cultural espetacular, tem muita coisa rolando, não vou ficar três horas falando disso aqui, mas, cara, MASP, MUBI, o MASP vai ter uma exposição espetacular da Judith Lawan agora, que foi a única mulher que participou do Grupo Ruptura com arte concreta, ela vai fazer uma exposição, ela é uma mulher espetacular, tem muita coisa legal lá, o MUBI com escultura, tem o Museu do Ipiranga agora que foi reinaugurado, que eu acho espetacular. Aproveitem o circuito cultural de São Paulo, eu sempre falo isso com meus amigos, é que eu realmente gosto, mas a gente viaja para o exterior e a gente fica fazendo essas viagens culturais e conhecendo museu, conhecendo praças, conhecendo um monte de coisa, tem tanta coisa aqui em São Paulo para visitar, eu acho que a gente fala pouco disso, acho que tem que aproveitar. Então, uma dica de esporte, uma de arte. Legal. Mas acho que esses pontos que vocês tocaram é super relevante, porque às vezes a gente fica nessa bolha de apenas falar de investimentos e tem que ter livro técnico. E, na verdade, as nossas decisões são talvez muito irracionais. Se a gente não tiver essa sensibilidade, finanças comportamentais, fora daquilo que elimina a gente dos ruídos que às vezes acontecem, a gente não vai tomar a decisão certa de investimento em longo prazo. Eu posso te falar um negócio, diferente de outros negócios, o nosso business não é um business de uma grande tacada. É isso. Resiliência... É, ele é quase como um esporte de alto rendimento mesmo. Você tem que todo dia treinar, não tem fim de semana, não tem horário, não tem uma tacada no ano que vai resolver a minha vida. Então, é um pouco isso. Você tem que estar preparado psicologicamente também para esse trabalho. Você tem que ter a preocupação do equilíbrio e da saúde mental e físicas, porque é uma maratona. É isso. É uma maratona enorme. Então, você tem que estar preparado. Na integral, você tem que estar bem. Tanto que, quando explodiu a COVID, em fevereiro, março 20, proporcionou uma das maiores, não maiores tacadas, mas maiores relação preço e oportunidade de investimento que talvez, se a situação macroeconômica tivesse influenciado as decisões, nem todo mundo teria conseguido capturar aquele momento específico. Poderia ter, em algum momento, uma reabertura ou encontro da vacina que voltasse o ciclo. Então, acho que esse entendimento e ter esse equilíbrio é muito importante para a decisão de investimento. Muito bom. Bom, gente, estamos chegando ao fim. Queria agradecer aqui o Rubens Rodrigo pela participação, insights super relevantes. Muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Passar a palavra para vocês. Obrigado. Muito bom. O Insights está nas principais plataformas de áudio e agora também no Instagram no perfil podcast.insights. Siga a gente, fica por dentro das gravações, os bastidores e muito mais. Obrigado. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.